E aí Caralho é nossa morri atrás da casa Tirei noventa Cara O cara O cara O cara tá atrás da casa Você que jogou essa porra aí O cara Ata aí Na hora que passar o fogo Tira isso aí Na hora que tirar o fogo Tu vai tentar sair Tu vai explodir Tem um cara dentro da casa Isso vai por aí Por aí não Esse fica aí Aí não vai fechar Aí outra coisa aí Tem quatro Aqui que é aquilo ali Aí Tem um cara em cima aí Pulou Mente o pé da gente Não, não pulou, não pulou, não pulou Não pulou Ah mano, o cara tá bem Tem isso Ele não sabia que eu tava aí Ele Ah lá, ele ouviu Ele escutou pegando a barra Peguei 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 Falei errado Falei errado Nossa Olha o King O Madara vai mamar Olha o Rata matando Olha o Rata matando É Ah O Madara matou Tem um cara aí que me matou Oh MADARA matou O MADARA matou o que é uma missão mano meteu pé tá ligado o que é uma missão o que é uma missão e aí e aí e aí e aí e aí e aí o o o o Esse moleque aí, eu não sei não, menino, esse John aí. Ah, mas ele é... Não, né, nem questão de voar não, mano. Você já viu a tela dele, já? O bagulho come a parede da porra. Ele tá falando que o John é cheater? Saber jogar e comer parede é totalmente diferente, mano. Voando você. Bora, chama aí. Pô, a gente tá jogando já, pô. Eu passei. Tá assim, tá bom mesmo? Mano, eu vou falar pra tu, cara. Esse cara, ele usa alguma coisa, velho. Eu juro pra tu. Quanto é pra nascer? É difícil, né, cara? E aí, eu vou falar. Não compravam, não compravam Não, tipo a CC antiga cara Aquela lá era boa pra caralho Não compravam Não comprei nada Difícil é conseguir chegar Minha As justas left, son. Two enemies remaining. A one of the games. Pegou o cu, daqui a pouco vem o que está comigo aqui. Por que está aqui? Eu estou aqui, mano. Ai, Jesus. O Tio joga bem, mas o irmão Mapujão é pra caralho. Ele chora, o Tio, o Tio. Não, o Jeral chora, né? Rain, Tio, a EDZ todas. Babu daquele... O Jeral organizou de torcida. Desliza, cara. Ele vai sendo tudo organizado, velho. Eu acredito vendo. Ele falou, ele usava até uma foto de onza do top. Ficou, é. Leão é jantando. Não sei, mano. Conhece mesmo? É a união com a batida do Vasco. É, é um negócio que não for, é. É uma mesa, porra. União com a torcida.